Fala pessoal, depois da bem sucedida primeira geração, eis que a Motorola volta com o Moto Z2 Play. Continua com a sua versão modular aqui, só que agora trazendo um corpo aqui todo metalizado, mas todos os detalhes você vai conferir agora no nosso review, olha aí. Começando pelo design, a Motorola abandonou o acabamento em vidro e adotou o metal em um corpo único, o que deixa o Z2 Play com uma aparência mais premium. Ele ainda está mais fino, com 6mm de espessura e pesa apenas 145g. A tela é um dos grandes destaques deste aparelho, são 5,5 polegadas Full HD e tecnologia Super AMOLED. As imagens ficaram excelentes, amplo leque de cores, ângulo de visão caprichado, um contraste equilibrado e com brilho potente. É um prato cheio para quem curte ver filmes e séries. Ah, e a Motorola incluiu a tecnologia Gorilla Glass 3 para proteger de pequenos riscos e arranhões. Quanto às configurações, o Z2 Play traz um processador Octa-Core, 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno. Esse aumento na memória RAM deixa o telefone trabalhar com muito mais tranquilidade nas multitarefas. E outro detalhe são os games, que obtiveram ótimo desempenho. Mas em pequenos momentos notamos alguns lags, mas nada que atrapalhar essa jogatina. Mas no geral, com outros aplicativos, a performance foi excelente. Nas conexões, o modelo já conta com a interface USB-C, além de um leitor de impressões digitais preciso, que desbloqueia o telefone mesmo com a tela apagada e ainda serve para navegação do sistema com pequenos gestos. Esse aparelho também é dual-chip e olha que legal, ele não divide o slot para cartão de memória, que aceita modelos de até 2TB. O sistema operacional é o Android 7.1.1 Nougat e a Motorola é a marca que menos faz modificações do sistema. São apenas pequenas adições para deixar a navegação mais intuitiva. Um dos destaques aqui é que agora dá para ver a tela inicial e os menus em formato paisagem. As moto-ações continuam presentes e agora no Z2 Play temos o Moto Voz, onde você fala a frase me mostra e o smartphone mostra para você o clima, o calendário ou até mesmo pode abrir aplicativos. O problema é a limitação dessa função e não parece ser muito prático ter que usar a sua voz para pedir algo que dá para fazer em apenas 2 ou 3 toques. E para quem está preocupado com a compatibilidade dos snaps lançados juntos com a primeira geração, pode ficar tranquilo porque ele aceita todos. E a fabricante garantiu que o Z2 Play será compatível com pelo menos mais duas gerações de acessórios. E no lançamento do Z2 Play foram mostrados um novo módulo de bateria com carregamento rápido, uma atualização da caixinha de som da JBL e um joystick para jogos. Indo agora para câmeras, temos que concordar que a saliência dela não é lá uma coisa muito legal, principalmente porque a lente pode ficar em contato com a superfície plana ou sofrer alguma colisão mais facilmente. Mas vamos falar dos resultados práticos. Com 12 megapixels e abertura 1.7, a câmera principal utiliza tecnologia dual pixel e focagem a laser, o que permite um clique ainda mais veloz e com maior definição. No geral, as imagens ficaram ótimas principalmente durante o dia. Em locais fechados ou ambientes abertos com pouca luz, o resultado também foi bom. Já a câmera frontal de 5 megapixels e abertura 2.2 apenas cumpre seu papel. Se você estiver com pouca luminosidade, dá para utilizar o flash frontal que ajuda na selfie, uma novidade em relação à geração passada. Nos vídeos, dá para gravar até em 4K ou Full HD a 60 quadros por segundo. O maior problema é não oferecer estabilização ótica, então espere aquelas famosas tremidinhas durante as gravações. E como o celular ficou mais fino, alguma coisa tinha que ser sacrificada. No caso, foi a bateria, que perdeu pouco mais de 500 mAh. Agora no Moto Z2 Play, são 3.000 mAh, mas o resultado continua bom. Fizemos o nosso teste padrão e ao final dele ainda restavam 35%, um número bom indicando que o modelo deve aguentar bem o tranco até o fim do dia. Além disso, o telefone conta com carregador Turbo Power e carregamos a bateria de 0 a 100% em mais ou menos 90 minutos, mas é bom ressaltar que fizemos isso com o telefone desligado. Bom galera, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Moto Z2 Play, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder para vocês. E claro, não se esqueçam, curtam esse vídeo e compartilhem nas redes sociais. Até a próxima pessoal, tchau! 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 Tchau!